Mato Grosso é mais comunidade. Projeto criado pela Câmara de Dirigentes e Logistas de Cuiabá, a CDL, leva atendimento e serviços para diversos pontos da cidade. Quem fez a matéria foi Caio Cordeiro, com imagens de Gilson Costa, que você confere na tela agora. A CDL realiza durante toda essa semana a ação itinerante no comércio da capital, para orientar e bater um papo com os comerciantes. Sobre isso, nós conversamos com o superintendente da CDL, Fábio Granja. O CDL itinerante, na verdade, é como se a gente tirasse a estrutura aqui da CDL, do prédio aqui da CDL, e levasse toda a funcionalidade dele para algumas regiões da cidade. Ou seja, nós vamos com a equipe visitar todo o comércio de uma determinada região, de uma determinada extensão, para poder entender as necessidades, ouvir as reivindicações do comércio local, de cada bairro, de cada rua, e também levar para o conhecimento deles alguns produtos, alguns serviços que ajudam eles a ganhar novos clientes, a fidelizar clientes, a melhorar a segurança na hora de conceder o crédito, a ter segurança em transações online, a recuperar dívidas. Então, existem N benefícios que ajudam a diminuir o seu custo operacional diário e a otimizar o seu resultado, a sua receita, no final, no fechamento do mês. Em alguns outros momentos, também em alguns outros, a gente acaba também levando uma estrutura para atender o consumidor. O como que é feito o atendimento do consumidor? Disponibilizando de forma gratuita a consulta de SPC, a consulta de Serasa, para que o consumidor possa verificar se o nome dele está negativado ou não. E também receber algumas orientações de como negociar essa dívida. Na verdade, nós estamos realizando em torno de três a quatro ações dessas no decorrer do mês. A gente pega um dia da semana, um determinado dia da semana, onde levamos toda a nossa estrutura técnica para poder atender aquela região. O CDL realiza dois tipos de ações. Uma com a estrutura montada e essa outra que nós estamos acompanhando, que é a visita aos comércios aqui na Vida Viguel Sutil. A entidade já percorreu várias avenidas aqui da capital, como a General Melo, CPA 1 e 2, a Praça Lencastro e a Praça 15 de Novembro. Está aí mais uma ação do CDL. É evidente que você se aproximar da população é importante para os dois. Agora, eu quero chamar a atenção da CDL aqui em algo que está ocorrendo aí bastante. Se fala em fazer a renegociação, repactuar dívidas, etc. É importante que você, nas chamadas, é importante que você, consumidor, que está em débito, coloque as coisas em dia, o Natal está aí, o Tílio Cedésimo terceiro, etc. O que a gente tem visto aqui no programa do Grosso a Mais, e muitas vezes reclamadas, é aquela velha prática. Você vai lá, renegocia uma dívida que estava há algum tempo vencida, e depois você acaba parando num cadastro aí, uma lista negra, em que você já, não devendo nada a ninguém, chega, perde crédito e lhe é negado. E ninguém te diz por que é que negaram o crédito. Então, o CDL podia interferir nesse tipo de coisa, para que não torne os próximos mutirões esvaziados. Porque à medida que a pessoa vai lá, recupera o nome, recupera o crédito, e não tem esse crédito, perde a pressa simplesmente de pagar seu déficit. Não é isso? Até a próxima.